Estamos aqui no resgate da caçamba, segurou a direção aqui, fui no barranco quilômetro 175 ao lado da Transamazônica Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Operação bem sucedida, graças a Deus Tudo certo